Olá, professor e professora! Hoje a gente vai ver uma IA bem legal chamada Vidnose. Nela você produz vídeo com audiovisual, você usa um avatar, escolhe o tipo de avatar que você quer, homem, mulher, o estilo de roupa, o estilo de cabelo, a cor da pele e depois que você escolhe seu avatar, você monta um texto. Se você quiser um texto maior, você vai ter que pagar essa IA. Se você quiser um texto menor, ela te oferece gratuitamente. E aí você escolhe o tom de voz feminino, masculino, um tom de voz mais jornalístico ou voltado para a parte educacional. Você vai escolher imagens, você vai escolher uma logomarca, se você quiser colocar no seu vídeo. Você faz texto, título, subtítulo, você monta, ela é bem intuitiva e fácil de usar. E o vídeo, o avatar, ele não fica tão artificial. A impressão é que é uma pessoa mesmo narrando ali para você. No caso, eu cliquei aqui no imagem de fundo de tecnologia, porque o meu vídeo aborda tecnologia. Depois coloquei para carregar a imagem, o vídeo, coloquei minha logomarca e depois de tudo pronto, narração, imagem, avatar, título, subtítulo e tudo mais que eu quiser acrescentar no vídeo, eu ponho para fazer o download e aí eu posso utilizar nas minhas aulas. E posso também ensinar os meus alunos a usarem para que eles possam criar apresentações relacionadas aos assuntos estudados em sala de aula. Assim fica muito mais divertido. A inteligência artificial está revolucionando a educação, proporcionando benefícios significativos. A personalização do ensino, identificação de lacunas de conhecimento, correção eficiente de avaliações e aprimoramento na gestão educacional são destaque.